Você está ouvindo Falando Francamente. Bem minha gente já são dezesseis horas e trinta e três minutos aqui em Brasília e estamos apresentando Falando Francamente. Alô doutor. Muito bem gente no nosso alô doutor vamos conversar agora né com o Fábio Ravaglia é ortopedista né Boa tarde doutor Fábio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Brasília no Amazônia. Isso é um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo também doutor Fábio. É um prazer tudo bem. Obrigado pelo convite. Ah certo. Olha muita gente curiosa é para saber por que esse título e como o que é o que é o carnaval com os pés nas alturas? Na verdade existe muitos sacrifícios lá do salto alto durante tantas horas, durante tantos tempos na avenida. Na verdade o salto alto tem alguns benefícios. Salto alto a pessoa fica mais alta, a pessoa se sente mais magra, a coluna da pessoa pisa jogado para trás, então a coluna lombar ela fica com a curvatura para trás, ela aumenta a lordose, então ela fica, ela fica, ela se sente mais magra, mais atraente, ela ela se sente a melhor autoestima dela, por isso é muito importante o salto alto. E para dançar o salto alto é muito importante porque fizemos só num ponto de apoio ao chão, é mais fácil para fazer o gingado, o rebolado, a rodar, por isso que as bailarinas usam a ponto dos pés para dançar. Com o pé todo é possível fazer o mesmo tipo de dança, a não ser com a ponta, por isso que elas são obrigadas a causar o salto bem alto e apoiando só na ponta dos pés. E o pé sofre porque ele na ponta dos pés é como se estivesse andando só na ponta dos pés. O salto alto, na verdade o apoio todo do peso do corpo se dá na frente dos pés, é como se estivesse apoiando praticamente na frente dos pés junto do dedão no segundo dedo. Então isso aí faz com que toda aquela área tem impacto todinho no corpo, inclusive no rodar, no gingar. E por isso existe um sofrimento muito grande dos pés, a dor nos pés, calosidade nos dedos, quando o sapato de bico fino, o risco de causar joanete pode ocorrer. Então na verdade durante o carnaval o pé soa, o pé transpira, existe um sofrimento muito grande nos pés, então é ideal depois fazer uma maneira de recuperar esse tipo de sacrifício. Tá certo, e como quem dança sabe que com o salto alto transfere o peso do corpo para as pontas dos pés, como o senhor estava falando, contraindo as panturrilhas, as coxas e modificando o eixo do corpo ao aumentar a lordose lombar, o que consequentemente arrebita as nádegas e a mudança de distribuição do peso facilita o dançar, rodar e rebolar, porque a superfície em contato com o solo é menor. Mas isso daí, então cansa menos a pessoa que dança com o salto alto do que a pessoa que dança sem salto alto, doutor. Na verdade, o salto alto, a pessoa dança geralmente com salto alto porque com salto baixo ou rasteiro é impossível dançar. Se a pessoa estiver descalça e quiser dançar o samba, ela tem que ficar na ponta dos pés, justamente para ter um ponto de apoio pequeno no chão, para que possa rodar com facilidade, que possa rebolar, que possa dançar. Então, na verdade, o salto alto, o salto alto para dança de carnaval, para o samba, ele é quase que obrigatório porque a pessoa tem que dançar na ponta dos pés, com um ponto de apoio pequeno no chão, para que possa fazer todo o ligado, tudo dançar no carnaval com um sapato rasteiro, seria impossível. Os homens que veem um sapato mais baixo podem perceber, eles apoiam na ponta, na lateral ou no calcanhar, para fazer a dança, é impossível com o pé todo fazer o mesmo tipo de habilidade a dançar, semelhante ao que acontece com as bailarinas, que elas usam a ponta dos pés para fazer o balé. Ah, certo. E tem, a gente sabe que tem passista que exagera no salto, isso prejudica a pessoa, doutor, exagera no salto? Sim, o fato de usar o salto alto, ele pode levar a trova nas articulações do pé, ele pode levar o risco de porções mais graves nos pés, leva uma instabilidade no dançar, ele pode levar para o ser a formação de joanete, formação de caras, formação de carosidade, devido ao salto alto. O salto alto, para os pés em si, ele não é bom, ele causa um sofrimento, causa uma exaustão da musculatura, causa um encurtamento da musculatura de trás, do panturrilha, do pendão de aqui. Na verdade, ele é necessário para que a mesma agilidade dos passos do carnaval. Tá certo. Nós estamos começando aqui com o doutor Fábio Ravaglia, ortopedista, e está falando sobre o uso do salto alto com as passistas e todo o pessoal do carnaval, e por isso o carnaval com os pés nas alturas. E como é que deve fazer? É bom que o povo saiba, né? Muita gente também quer agora no carnaval e brincar no carnaval, então, muita gente procura às vezes imitar passistas e rainha de bateria, essas coisas todas, e aí acaba colocando o salto alto e vai dançar o carnaval. Como é que deve fazer uma pessoa para não sentir tanto, não sentir cansaço e também não ter o perigo e risco, né, de usar o salto alto? Como deve fazer, doutor? A primeira pessoa deve usar o salto alto só na hora que vai dançar, na hora que vai se divertir, na hora que vai brincar o carnaval. Fora dessa hora, usar um sapato baixo, mesmo uma sandália, mesmo uma sandália de dízio, usar um sapato bem baixo, na hora que está dançando. A pessoa tem que ser treinada, a pessoa que não cruzou salto, ela vai realmente ter problemas, risco de queda, risco de problemas maior. A pessoa tem que estar treinada ao salto. O ideal é só usar naquela ocasião e não usar fora, fora daquela ocasião de dançar, procurar não usar, não usar o salto alto, o salto baixo, fazer alongamentos, né, para os tendões de trás da panturrilha, que encurca muito, que dão daquilo, fazer alongamentos para os pés também, para a musculatura e para a face dos pés, e procurar usar um sapato bem folgado, bem tranquilo, fora da ocasião que ela está usando um sapato. E, doutor, a gente sabe que há diferença de pé para pé, de pessoa para pessoa. Como é que uma pessoa pode acertar na escolha do sapato, aquela mulher que gostaria de dançar no carnaval e pensa em invitar um passista, um salto alto? Depende do tamanho da pessoa, quanto mais alta, mais alto o salto, ou quanto menor, ou mais alto o salto, ou menos alto, como é que é? É, na verdade, o sapato, o pé da pessoa, tem variações, né, variações anatômicas, que são pés normais, por isso, são diferentes, tem o pé que cai para dentro, tem o pé que cai para fora, tem o pé que pisa reto, quer dizer, o pé pronado, que cai para dentro, supinado, que cai para fora, o pé neutro, porque fica retinho, inclusive os calcanhares, muitas vezes o calcanhar cai para dentro, às vezes cai para fora, tem tipos diferentes de calcanhares, todas são variações normais dos pés. Através dos exames, onde tem chamado barropodometria, pode ser decidido que tipo de pisada que a pessoa tem. E existem sapatos próprios para cada tipo de pisada. Se a pessoa pisa mais para fora, um sapato mais mole, mais plástico, é melhor. Se pisa mais para dentro, um sapato que seja, que tenha essa compensação, que tenha mais perfil para dentro, se a gente pensar uma pessoa com uma sandália de dedo, tem pessoas que pisam, passam a sandália de dedo e pisam no chão. Então, essa pessoa que pisa com o pé caído para dentro, se for comprar uma sandália, a sandália deveria ser uma sandália que não acontece isso, porque ela neutraliza no pé, na parte interna. E o ideal é procurar usar sapatos mais plataformas, a pessoa vem em altura, mas com menos angulação dos pés, porque existe aquela parte da frente que cresce a pessoa também, que aumenta, existe um salto anterior, que seria a plataforma ideal, usar uma plataforma, que é uma plataforma mais quadrada, com salto mais quadrado, mais estável, evitar os sapatos com bicos mais finos, com taxas mais finas, que são mais instáveis, procurar sapatos mais com salto quadrado, mais plataforma, com bico mais quadrado, bico redondo, e também com presídios na perna, que fica bem firme o sapato, então não tem risco da pessoa perder aquele sapato na hora que vai dançar. Tá certo, e aí nós estamos conversando com o doutor Fábio Ravaglia, ortopedista, sobre carnaval com os pés nas alturas, uma matéria do doutor Fábio Ravaglia, né, os pés nas alturas, ou seja, o uso do salto alto para o carnaval, para dançar o carnaval, principalmente usado pelas passistas, né, rainha de bateria e aquelas passistas que dançam muito e ainda com os pés em cima de um salto bem alto, né, e não depende só realmente da, de um exercício antes, mas também, principalmente no cuidado durante todo o desfile, durante o carnaval, tá dançando, ter cuidado, muito cuidado, não é doutor? Ah, sim, a pessoa deve ter cuidado durante todo o dançar, durante toda a passarela, a pessoa tem que tomar cuidado, sim, pra evitar a pausão, se evitar quebra, se evitar problemas ideais, depois que uma pessoa, eh, acaba de dançar, e talvez aquela prática, uma das práticas mais antiga, que existe, que é o escaldapê, né, escaldapê, que pode, eh, melhorar aquela situação, massagerar os pés, melhorar aquela sensação do pé enxado, que é machucado, pode tirar aquela sensação, eh, se invita que tem os pés de dançar. Tá certo. Nós começamos aí com o doutor Fábio Ravaglia, ortopedista, falando sobre a sua matéria, carnaval com os pés nas alturas. Obrigado, doutor Fábio, pela sua participação, tenha uma boa tarde, hein? Doutor Fábio, pela sua matéria, tudo já.